Olá rapaziada, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma otimização de sensibilidade, beleza? Já faz um tempão que eu não trago esse tipo de vídeo. Então eu vou trazer hoje, acompanha o vídeo até o final. E pra você que tá procurando uma conta e não sabe de quem pegar, o contato JV vai estar na descrição desse vídeo aqui, beleza? Clique de inscrever por mim, que o moleque é da minha confiança, beleza? Bora lá pro vídeo. Bom rapaziada, basicamente vai vir pra vocês esse packzinho aqui, tá bom? Escrita otimização de 6, certo? Vocês vão clicar lá no direito do mouse, vão extrair ele usando o WinRAR. Caso você não tenha o WinRAR, você vai precisar baixar, beleza? Certo? Então você vai clicar em Extract Tweety ou Extrair aqui, se tiver em português o de vocês, beleza? Depois que ele extrair ele vai aparecer essa pastinha e a partir desse momento isso aqui você já pode excluir ou até mesmo guardar, caso você ache necessário, certo? Você vai entrar dentro da pastinha aqui, rapaziada, é a primeira opção que vai aparecer pra vocês. Aliás, vocês vão estar... Repara a data de hoje aqui pra ninguém falar que eu tô fazendo alguma coisa, tipo, antigo, sei lá. Deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês. Primeira coisa que vocês vão fazer, mano, é pesquisar aqui... Deixa eu ver aqui... Fazer... Não. Primeira coisa, faz esse negócio do HUD aqui, ó. Vai ter esse negócio do HUD aqui, a primeira opção. Você vai usar ela aqui, tá bom? Vai abrir ela aqui. É pra você ter o HUD mais limpo possível. Fazendo assim, você vai estar excluindo algumas coisas. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês na prática. Vou entrar no emulador. Aqui. Enquanto entra, ele carrega tudo certinho ali. Vamos pra segunda opção aqui, rapaziada, que é o limpar resíduos, tá? Você não vai utilizar essa opção se você for utilizar essa daqui, ó. Limpeza total. Porque essa limpeza total já contém isso aqui. Então, isso aqui é somente passatempo, porcentagem de tempo e tudo mais. E algumas outras coisas aí que fica armazenado de logs no sistema enquanto você tá utilizando o seu PC, beleza? Já o limpeza total, ele tem tudo. Tem um script de limitação de arquivos temporários. Ele vai limpar, além dessas passas de log, porcentagem, vai limpar a grande de administradores. Vai limpar navegadores. Seja lá o navegador que você usa, vamos dizer que você usa o Edge. Ele tá aqui, o Edge. Vamos dizer que você usa aqui o Firefox, ele vai tá aqui. Vamos dizer que você usa o Vivaldi, vai tá aqui. Entendeu? O Brave, enfim. Vai tá todos os navegadores, incluindo até o Chrome, beleza? No meu caso, que eu utilizo o Chrome, ele vai tá limpando o Chrome, beleza? E é importante você saber que depois que você faz isso aqui, vai sumir todo o histórico do seu navegador. Todas as coisas. Então, se você tiver alguma coisa importante, vamos você não usar ou salvar antes aí, beleza, rapaziada? Tá bom? Certo? As senhas, ele não tira, tá bom? Ele vai tirar algumas coisas só, só pra vocês saberem, beleza? Aqui, configurador, config de emulador pra desempenho. Você vai entrar aqui e vai ter as configurações de acordo com o seu PC. Por exemplo, se você tem um PC de 8 núcleos de processador e até 16 de RAM, você vai utilizar 6 núcleos, tá? Aqui no emulador e 4 GB de RAM, tá bom? Se tem um processador de 8 núcleos aqui e 8 de RAM, você vai utilizar 5 núcleos, beleza? E 1800 de RAM, obviamente, quanto mais núcleos você usar no seu emulador, fica melhor, mas tem gente que comete esse erro de colocar todos os núcleos aí e não sabe por que o PC tá crashando, não sabe por que tá travando na hora que você inicia o Windows e tudo mais. Porque o Windows, as outras coisas que você tá utilizando, ele também vai necessitar dos núcleos do seu computador. Não adianta você colocar somente pro emulador, que assim vai ficar disparei e acaba dando esse problema aí, beleza, rapaziada? Certo? E até mesmo, às vezes, travar alguns núcleos. Inclusive, eu trouxe um vídeo pra vocês num parque, esses tempos atrás aí, mostrando como você destravava o núcleo. Às vezes acontece isso, se você utilizar muito núcleo pra um arquivo só, pra um aplicativo, um programa só, e acaba que alguns núcleos travam por conta disso aí, tá bom? Enfim, vamos ler tudo assim aqui e vamos colocar da forma que tá de acordo com o seu computador, tá bom, rapaziada? Fix CPU Stock Speed. Vou mostrar aqui pra vocês pra que serve, ó. Ele vai tá aqui. Ó, a primeira coisa que eu recomendo é que vocês verem lá e faz um ponto de restauração, tá bom? Não, eu tô lendo aqui pra vocês ainda, mas não usem enquanto, antes de fazer esse ponto de restauração. Por quê, mano? Faz alguma coisa de errado. Caso você não goste das opções, algumas opções que você usa aqui, você pode voltar atrás, tá bom? Então, você clica aqui em criar, certo? E aí, você vai criar aqui uma... Deixa eu colocar aqui. Seleciona o disco local aí, vai apertar criar. No meu caso, eu vou colocar Dex aí, mas você coloca o seu nome ou a data de hoje mesmo. Só pra você não se perder e depois que você fizer esse ponto de restauração, você consegue voltar atrás, né? Como se estivesse voltando no tempo, tá bom? É só... Pra quem não sabe, é só clicando aqui em restauração do sistema, tá bom? Vai clicar aqui em escolher um ponto de restauração, tá? E aqui vai estar, ó, a data de hoje e o ponto que eu acabei de criar, tá bom, rapazela? No seu caso aí, é só utilizar o de vocês, beleza? Esse FIX CPU Stock Speed é pra você dar um speed no seu processador. Digamos que o seu processador aí esteja travado, até mesmo um negócio dos núcleos travados aí, estacionados, digamos assim. Ele vai dar uma hora destravada, tá? Vai funcionar tanto pra Intel, rapazela, como pra AMD, beleza? Então, você somente vai dar dois cliques aqui, ó, e pronto. Só que é bom você executar como administrador, tá? Depois que você fizer isso aqui, ele pode ser que demore um pouquinho carregando. O meu aqui foi rápido, porém eu já tinha feito isso hoje, ok? Tá? Então, aqui nesse Leia Antes, é bom que você entre e leia tudo isso aqui, tá? As questões que podem ocasionar a sua sense tremendo, a sua mira tremendo, beleza? É o FPS caindo, você vai ativar. Ative o botão de scroll, isso aqui vai ajudar bastante, beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vê. Ó, a primeira coisa que eu indico quando você entra no embolador sempre é você vir aqui, tá? E limpar o cache do jogo antes de você jogar pra não tá crashando na hora que você tá jogando aí, beleza? E aqui, a questão do HUD lá é só você deixar o mais limpo possível. Mas, é, fazer isso aqui, ó. Você vai dizer, vamos dizer que tá assim o seu HUD quando você vem, né, padrão. Você vai clicar em todas as opções que você não usa, vai aumentar, vai tirar fora da tela lá e vai diminuir, tá bom? Isso em todas elas, isso aqui vai ajudar em todas as opções, tá bom, ó. Faz isso aqui em todas, opa, peguei errado. Faz isso aqui e arrasta pra cima. Por exemplo, eu não uso nada disso aqui, isso aqui eu não uso, ó, nada. Isso aqui, quanto mais coisas tiver aí no seu HUD, é somente pra deixar poluído aí e acabar bugando mais. Então, você vai fazer isso que eu tô fazendo aqui. Aumenta o tamanho, tá? Tira fora da tela, diminui o tamanho, tá? Todas essas paradas aqui, por exemplo, é um monte de patch. Eu acredito que ninguém utiliza essa parada, né, mano? Se você utiliza, você deixa, mas eu não utilizo, tá? Então, você vai fazer tudo isso aqui que eu tô fazendo, ó. Faz isso aqui também, eu não utilizo. Todas essas paradas que você não utiliza, você vai atirar fora da tela, beleza, rapaziada? E pra quem tá com a mira tremendo, no caso de vocês aí que tiver com a mira tremendo, tá? Eu recomendo também que utilize o botão esquerdo pra atirar. Você vai se relacionar, vai marcar ele aqui nessa opção, beleza? Você vai voltar aqui, ó. Vai voltar aqui. E é importante que você deixe aqui o botão de atirar esquerdo aqui, ó. Sempre, beleza? Senão ele não vai atirar enquanto você tá jogando, certo? E aqui também, sensibilidade X muito alta. Se a gente tiver muito alta, com toda certeza, vai ter mira tremendo. Não adianta você deixar... Tem gente que pergunta no Midex, como é que eu faço pra minha mira parar de tremer? Sendo que já tá tudo certo no meu PC e mesmo assim a mira treme. Mano, se a sua X estiver muito alta ou até mesmo o DPI do mouse estiver muito alto, vai tremer, beleza? Uma opção que eu sempre utilizo é deixar aqui em 500 Poli Rate pra ficar um pouquinho mais lenta, se caso a sensibilidade estiver acelerada, tá bom? Como aqui no meu mouse eu tô utilizando desde o vídeo lá do Shao An, que a sensibilidade dele tava mostrando assim, e eu gostei bastante dessa opção marcada aqui no meio, no sexto pino, ele fica um pouquinho acelerado. E pra mim resolver essa aceleração, eu coloquei em 500 Poli Rate aqui, pra mim ficou tranquilo, tá? Corrigiu a aceleração do mouse, isso aqui eu postei um vídeo há uns dias atrás, se você só colocar a aceleração do mouse no YouTube vai aparecer o vídeo, tá bom? O mais recente aí possível. Ajuste pulando pique, isso é importante que você use um ajuste muito bom nessa atualização, onde um que eu indico muito, ou é o padrão, ou é o 22610, ou 102422610, que eu também tô utilizando há muitos dias aí, ele e o padrão que estão sendo os melhores pra mim, tá bom? E a limpeza do Windows aí diariamente, né? É bom você tá fazendo pelo menos semanalmente ou diariamente aí, tá? Pra não ter, pra não ocorrer esse tipo de coisa. Bom, o limpeza total eu já expliquei como que é, é só você clicar aqui em executar como administrador. Ele vai estar limpando tudo que tiver de errado aí, tá bom? Esse Mouse DeX é o meu mouse aqui, ó, como eu tô utilizando o meu mouse, beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui no editor de registro, certo? Coloquei o pane, e mouse. Isso aqui, ó, é isso aqui, tá bom? Eu somente cliquei aqui e exportei ele pra mandar pra vocês, pra caso alguém de vocês queiram aplicar o meu, o meu editor do mouse aí, que eu não utilizar do jeito que eu tô utilizando. Eu tô utilizando aqui o mouse Airtime em 1000, mas é importante vocês saberem que tudo aqui combina com o jeito que eu utilizo o meu mouse aqui, ó. Aqui nas configurações do mouse, ó, como eu expliquei pra vocês, tá? Então não adianta vocês colocar uma coisa aí achando que vai ficar boa, talvez pra vocês não fique legal, é bom vocês colocarem do jeito que eu coloquei aqui, tá bom? Ó, mouse curvatura, isso aqui é basicamente isso aqui, ó, por exemplo. Ó, o meu editor do mouse, né? Isso aqui, ó, se a primeira linha de vocês aqui, ó, não tiver dessa forma aqui, ou não tiver 00 aqui no final, tiver com alguma coisa aqui, por exemplo, tiver, vamos, vamos supor, vamos fazer uma suposição, tiver com 22 aqui, aqui tiver com, ó, aqui tiver com 50, ou tiver com 0,9 aqui, entendeu? Ó, não vou salvar, mas se tiver desse jeito aqui, você vai utilizar esse curvature mouse aqui pra ele tirar essa, esse input lag da curva, input lag não, mas tipo aí com uma aceleração nessa curvatura do mouse, tá bom? Isso que é basicamente quando você vai, tipo, dar aquele pixel cortado pra um lado, ou pra, ou, vai pegar um, você tá num cover, basicamente, você vai estar num cover, o cara tá na sua frente, e você vai avançar nele, e parece que a tela dá uma quebrada pra um lado, sabe? É isso aqui que vai tá ajudando, beleza? E a prioridade do CPU, o nome já diz, é pra você dar uma prioridade aí para o seu processador, beleza? Independente do games que você utilize, isso aqui vai funcionar pra todos os games aqui, ó, tá bom? Então é somente você utilizar, ele vai dar um high em todos eles aqui, na prioridade, tanto do Sphere ou das outras opções aqui, tá bom? Você vai somente dar um clique aqui, vai clicar aqui em sim, e aqui, certo? Então basicamente, rapaziada, é essa a otimização que eu queria passar pra vocês, eu espero que ajude, o vídeo já ficou meio longo, mas eu espero que ajude vocês, tá bom? Tamo junto, Deus abençoe, até a próxima, é nóis, buu!